Pessoas lindas do meu coração, e aí, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu venho com a simpatia arretada. Sabe aquela pessoa que tá no seu caminho querendo separar aquela amante que tá fazendo de tudo pra separar você do seu namorado, do seu marido. Aquela amizade que você tá vendo que não vai dar certo com seu filho ou com sua filha. Hoje temos a solução. Sim, essa daqui é poderosa, poderosa. Com a ajuda da entidade. É surgir a mundo. E vocês sabem que essas entidades, elas não brincam. Por isso que são as simpatias, as magias, os rituais mais poderosos que nós temos. Então faça com fé, porque tenha certeza que vai dar certo. O que é que você vai precisar? Você vai precisar do nome da criatura, escrita num papel. Vou colocar aqui. Gente, eu tô procurando papel, que eu não sei onde eu botei. Pronto, vocês vão colocar o nome da criatura no papel da pessoa que você quer bem longe, bem longe, bem longe. Ou então, pra melhorar uma foto. É muito fácil, minha gente. Conseguir uma foto hoje é muito, muito fácil. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma frigideira, uma frigideira, certo? E vão colocar a foto da pessoa. Se não tiver a foto, então você recorre ao nome dessa pessoa completa. Certo? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer, colocar uma cabeça, uma cabeça toda de alho. E vão colocar aqui. Certo? E vai deixar queimar, queimar, queimar. E não vai colocar nada aqui, nada. Nada, nada, nada. O papel, ele vai começar a ficar escuro. Devido ao fogo. Enquanto isso, a cabeça da pessoa, ela vai tá fervendo. Vai querer ficar bem distante. E você vai pedindo. Vai pedindo que essa pessoa fique bem longe, bem longe. Que o Exu Giramundo vai correr. Gira e vai afastar essa pessoa da pessoa que você quer. Entendeu? Aí o que é que você vai fazer? Quando você ver que tá bem quente, bem quente a frigideira, você vai chegar com... Aqui, ó. Cachaça. E vai jogar aqui dentro. Cachaça. Como a frigideira vai tá bem quente, saiam de perto, que vai levantar um pouquinho de fogo. Então, aí você vai deixar queimar um pouquinho. Depois você vai pegar. Vai desligar o fogo. Cuidado pra não incendiar a casa. Pelo amor de Deus, viu minha gente? Gente, vocês vão desligar o fogo. E vai pegar isso daqui e vai jogar no vaso sanitário. E vai dar descarga. Entendeu? Então, eu espero que vocês peguem uma cabeça assim pequena. Pra também não tá gastando o alho à toa, né? À toa não. Tem uma intenção aí, né? Aí você escolhe uma pequena e você faz a sua simpatia. Deu descarga, pronto, né? Você vai conseguir separar. Certeza, você vai conseguir separar o casal. O que é que você vai fazer? Você vai ter que agradecer ao Exu Giramundo. Então, você vai pegar uma garrafa de cachaça. Uma garrafa de cachaça, não, minha gente. Um copo de cachaça. E vai encher. E vai oferecer a ele. Olha aqui. Tá aqui seu pagamento. Exu Giramundo. Obrigada pelo que tem feito por mim. Tá aqui seu pagamento. Pronto. Vai deixar lá embaixo de uma árvore. Perto de uma planta. Duas horas, três horas. Depois vai pegar essa cachaça. E vai botar no esgoto. Vai jogar na pia. O copo você vai pegar. E vai lavar. E pronto, minha gente. É só isso. Entendeu? É só isso. Peçam que se inscrevam no canal. São simpatias muito fáceis. E essa daqui, pode ter certeza, é muito poderosa. Que paixão lá nos abençoe.